Eu vou te mostrar nesse vídeo um projeto em um terreno de 10x22, que a gente usou ele de forma mista, né? Onde a gente colocou duas lojas no térreo, a gente colocou 16 kitnets. Então o cliente vai aproveitar esse terreno da melhor forma, construindo muitas kitnets pra terreda passiva. Se você não me conhece, eu me chamo Bruna, eu sou arquiteta do escritório Projeto Ideal Online e eu sou especialista em projetos de ambientes compactos. Então se você gosta desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, que eu tô sempre colocando projetos e dicas pra você que tá querendo construir. Agora eu vou abrir o computador e vou te mostrar esse projeto de duas lojas e 16 kitnets. Então vamos lá. Esse aqui é o prédio, são três pavimentos com cinco kitnets em cada pavimento. E aqui o térreo, a gente vai ter duas lojas. E aqui, ó, é o acesso, onde vai ter uma kitnet lá no fundo, que eu vou mostrar tudo em planta baixa pra você. E a escada que acessa os kitnets em cima, tá? Então aqui são as lojas, que vai ter um lugar de estacionamento aqui na frente. E aqui é o acesso, né, com o portãozinho pra acessar as kitnets. Eu vou mostrar mais algumas imagens pra você e vou abrir a ponta baixa pra te mostrar como a gente fez toda a divisão desse projeto. Essa aqui é uma imagem lateral, onde você consegue ver a escada aqui, ó, e o corredor, a circulação pra entrar nos apartamentos. A gente vai ter esse aqui de frente, esse aqui que é o de fundo, que ele também pega o corredor. A gente usa esse espaço do corredor, nos dois apartamentos dos extremos, pra gente usar mais a área, né, que a gente vai ter construída pra aproveitar a área. Então a gente aproveitou desses dois. Esse aqui a gente trouxe ele até colado na divisa. E esse aqui do fundo a gente não colou, porque a gente precisava da janela, já que ele tá já colado no fundo. Isso vocês vão ver na planta baixa que eu vou abrir pra você. Então vamos iniciar com a planta baixa do térreo. Aqui a gente vai ter um lugar de estacionamento aqui pras lojas. Essas aqui são as lojas, as duas lojas. No final vão ter as medidas pra você ver, mas é um terreno de 10x22. E aqui é um corredor, um acesso pra acessar as kitnets, tá? Então a pessoa vai vir aqui, ou ela vai subir aqui nessa escada pra ir pros pavimentos superiores, ou ela vai ter essa primeira unidade aqui. Como eu falei, ela é colada aqui no fundo, então a gente colocou a janela aqui pra lateral. Vai ter cozinha aqui, sala, e o quarto aqui com banheiro que vai tá ventilando por esse fosso. Atrás aqui da escada, a gente deixou um fosso de iluminação e ventilação pra conseguir ventilar as kitnets. Eu vou mostrar no pavimento superior pra você ver como a gente aproveitou esse espaço atrás da escada aqui pra ventilar as kitnets. Então esse aqui é o pavimento tipo, né? É o pavimento vezes três. São cinco apartamentos. Eu falo kitnets, mas na verdade são apartamentos de um quarto. Esse aqui é o maior. Ele tem dois quartos. E o restante tem apenas um quarto. No final vão ter as medidas. Fique aí que você vai ter as medidas de tudo. Eu vou aproximar aqui pra mostrar melhor. Esse aqui último é igual lá de baixo, colado na divisa aqui, janela de um lado aqui e janela atrás da escada. Eu peguei o espaço atrás da escada, coloquei dois banheiros e a ventilação. Então a gente não perdeu essa área de escada que poderia tá sobrando lá no fundo, né? Eu criei esse fosso aqui que ele ventila esses dois quartos. Essa mesma unidade que eu rebati e coloquei aqui. Ela ficou menor porque essa tá aproveitando o corredor. Então a gente não vai ter a sala nela. Porém, a gente conseguiu ventilar os quartos, os banheiros e também ter a ventilação aqui na frente, na cozinha, tá? Meus projetos, se você não conhece, se inscreve aqui. Eu tenho várias playlists que mostram os meus projetos. E eu sempre prezo muito pelo conforto de quem vai morar nos apartamentos. Por mais que sejam apartamentos compactos, eu sempre faço eles muito bem distribuídos. Pra pessoa que for viver aqui ter bastante conforto. Essas outras duas unidades aqui são iguais. A gente acessa, tem toda a parte de cozinha e sala de jantar. Essas três do meio não tem sala de TV. Só vão ter parte de cozinha e sala de jantar. O quarto, a gente deixa o quarto mais espaçoso pra pôr televisão, pôr bancadinha de estudos. E os banheiros com as ventilações aqui no fundo. A gente deixa esse fosso pra ventilar o quarto e ventilar o banheiro, tá bom? E esse primeiro aqui, né? O apartamento da frente. É o maior apartamento. Ele vai ter a varanda lá da frente. Igual tá aqui na fachada, ó, pra você ver. Ele, a gente colou ele na divisa dos dois lados. E conseguimos colocar um apartamento de dois quartos. Porque o cliente queria que tivesse esse apartamento de dois quartos também. Pra ele cobrar um pouquinho mais caro. Então a gente aproveitou todo o cantinho do terreno. E fizemos esse apartamento aqui de dois quartos. Então vai ter toda a parte de serviço aqui. Que é cozinha e lavanderia, né? E área de serviço. Com janela dos dois lados aqui. Pra gente conseguir ter bastante ventilação. Aqui a gente tem sala de jantar e TV. Com acesso pra varanda. E aqui a gente tem um corredor. Esse corredor ficou grande por conta do formato do apartamento. Tem hora que a gente tem que fazer assim. Pra conseguir aproveitar o formato. Pra conseguir usar o formato. Pra conseguir colocar as kitnets. Mas aí mesmo assim a gente conseguiu aproveitar. Colocamos um quarto aqui que também tem acesso à varanda. E aqui um outro quarto. Com a cama de casal um pouquinho mais espaçoso. O banheiro ventilando pro fosso aqui atrás. Então ficaram três pavimentos assim. Então são 15. E lá no térreo uma unidade de kitnet. E duas lojas. São 16 apartamentos. E duas lojas comerciais. Eu vou deixar agora pra você a planta baixa com as medidas. E aí me conte aqui nos comentários o que você achou desse projeto. E antes de eu deixar as imagens e a planta baixa com as medidas pra você. Vou te lembrar novamente. Se inscreve no canal. E dá um like aí ó. No vídeo. Que me ajuda a levar esse vídeo pra mais pessoas. Se você precisa de um projeto ideal aí pro seu terreno. É só me chamar nesse WhatsApp. Fala comigo que eu vou te atender. Fique agora com as imagens e as medidas. Até mais. Fique agora com as imagens e as medidas. Fique agora com as imagens e as medidas. Obrigado.